Música 50 por hora Fazer um rolo, fazer um rolo Olha só aceita 200 mil de volta Só descer que agora tu vai andar a pé Não vou querer Folha amarela, folha amarela É porque meu FPS tá baixo Não é coisa que eu configurei Não, não, essa não O bolzão parado ali Tá meio sanguentada mesmo Tá com o braço aí sangrando Já vai cobrar esse dinheiro que te deram aí Só levar isso pra HP Tudo certo por aqui Polícia faleceu Minha horta lá tá meio ruim Vou levar esse trator lá pro minha horta Tanto eu trouxe de lá de Massachusetts Tem que ir lá dar uma ajeitada na minha horta lá Tá cobrando conta de horta Já tava meio desmaiada, tava meio embaçada Eu vi que quase eu menos, vi que foi o melhor Vai cobrar isso aí Não trabalha na roça não Não trabalha não Não trabalha não, eu sou gangster lá de Massachusetts Ah, isso aí é drip, né É Certo, hey blow, hey friends How shit Ah, é Holy shit Check my eggs Eggs, eggs, é E eggs Where are you from? Where are you from? Você furou o quê? Obrigado, obrigado Tô procurando uns delinquentes aí pra me socar a mão neles Esse trator que furou o pneu, você deu um tiro nele? Não, tá, mas você vai comprar um pneu novo pra mim, rapaz Pega o trabalho que eu tive pra trazer esse trator lá de Massachusetts pra cá Será que fura, meu? Acho que é blindada, pô Tá, desce O Massachusetts costuma fazer uns... Negócio diferente, né? Pô É Nenhum vagabundo aí pra nós socar a mão neles, não? Tem, sempre tem Então vamos atrás desses vagabundo aí, rapaz Ih, caralho, eu tomo esse cacetete aí, meu sapato Daí eu peguei de um policial, um amigo viu, lá de Massachusetts Ah, deixa eu não perder aí, ó Falou pro HP, doutor, obrigado, tá? Valeu, Massachusetts Valeu, falou Valeu, doutor, obrigado Cara, que maravilhoso Do Bazar com mil trator Gente, eu não tô entendendo que meu FPS tá abaixo não, hein? Mas tá abaixo com uma beleza E por quê? Vou parar aqui, ó, rapidão só a gente tem uma paradinha aqui nos gráficos onde se melhora né você dá aquela melhorada que estourar o pneu do trator velho foi a sacanagem a sacanagem já estou já no ano ainda estourar o período contra 12 e hoje a maldade em ixi agora lascou para o meu lado o trator ficou sem pneu bom dia rapaz é peça que caiu em uma nossa rapaziada deu uma mexida no fps aqui eu fui fuçando mano para ver se fica lisinho né eu mexendo na festa ficou de dia agora eu tenho que ali comprar o que o trator falou que o trator foi para o pau agora rapidão era gangster de Massachusetts pode ver uma diferença no gráfico aí talvez hein gente mas a gente vai mano gráfico é foda você mexe uma vez a era mais para quem grava igual eu vou dar uma adiantada aqui rapaziada tô aqui já comprando o kit repara para voltar lá no trator trator dois quilos o mecânico só agradeço amigão qual é o seu passaporte meu 211 vambora rapaziada voltar no trator de porta aqui para abrir tá bem perto dá uma acelerada aqui pegando na cidade já chegando trator guardado vambora lá no trator um dia ele aqui no bem bora tá vazando gado em aí rapaziada tratorzinha arrumado acelera acelera pro gangster de Massachusetts met marco na hp eu não vou pegar apenas só vai quando está lascado o acorde boa aqui do york opa mano pressando de alguma coisa hey bro hi bro chavo e esse tratorzão aí não tá escutando nada mano tô 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 escutando está escutando fala com nós aí e esse tratorzão aí da roça aí é meu e da hora uai pegui do fazendeiro tá me devendo uma grana lá em Massachusetts e aí qual é que você procura aí com nossa eu procuro nada não tô procurando os vagabundo meter a mão como é que é a história é que eu sou gangster eu meto bala em cara que vem de Massachusetts vamos conversar é isso aí eu tô tranquilo as ideias é pouca né é eu vou chegar nos caras vagabundo de Massachusetts focar nele mas pode ficar tranquilo que aqui eu tô tudo tudo sob controle aqui achei que você queria umas bala Fini mano até sabe tá sem família aí eu sou família de pessoa né eu sou gangster vai só trabalha no dólar isso aí falou então velho e falou do rei e rapaziada eu tomei a pinga aqui já andou de trator já era o palha na frente tem coisa ele está né é aí que eu vou acho que ele lembrou o chuchu beleza beleza coisa boa aqui é gangster lá de mas a chuchu chuchu tá sim tudo certo por aí tu parece mais aquele boy do Zorra Total aí você tá tirando com a minha cara não mas é certo tá parecido mesmo eu trabalho com dólar dólar tem nenhum vagabundo que eu não para não meter a mão nele isso já a mão aqui não mano você não trabalha na mão não cara trabalha com o que aí trinta que é todo mundo bar meio não tem água aí pode ser da torneira mesmo tô com cedo eu tô com um bar meio tá olha só gente tava ouvir aqui de mais tava oliver eu caneta azul eu o cara que tem o coraçãozinho na cabeça aí tá o Coringa o Jorge aí tem um que a máscara dele é vazada e fica parecendo as duas bochechas dele quem é o motoqueiro louco ali caiu sozinho vai entender ouro amarelo uma cara irmão aí bro tu é gangsta ao cheiro tinha que a gangster lá de massachusetts mas a mas a mamé em aí bro o chuchu beleza qual que é teu nome aí que é o Zé de um vagabundo aí para não meter a mão nele não é pior que não é por enquanto não vai machucar seu monte aquele trator ali eu peguei do fazendeiro safado tava devendo uma grana para mim e resolver a situação lá beleza meu mano pode lá tá certo beleza aí quando você voltar aqui você entrega para mim é eu te dou mais uma quantia beleza 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 falou herói chega aqui comigo rapidão tô com um ano aqui ó é trocar essa motinha do trator não é que tava ali anda quer trocar essa moto mano chega aí chega aí chega aqui comigo aqui ó calma aí mano tô ocupado agora já foi para eu vou ter que ela não chega aqui o vermelhinho valor vai lá aqui e essa e e esse cacetete aí isso aí foi eu peguei do policial que me show comigo lá em massachusetts é é rapaz lá em massachusetts não tem a feira lá o é lá é o trem é brabo e esse trator aí você viu lá lá do lado é esse trator eu peguei do fazendeiro tá vivendo uma grana lá em massachusetts aí sim em chaves avião e feira lá vai feia mas todos os dados não vai ter um colho vai nos mexer em casa mano do outro que dá sem carnet é 259 passaporte e brian disponível se isso é isso é doutor show mano valeu 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 tá mandei o felipe tem normalmente ele que ele pede sempre pra gente Obrigado De nada, meu querido Valeu, valeu Tamo junto Pronto, Felipe Tem uma poção com cabelo chaché branco Ô, daró Acelera agora, trator, rapaz Mete macho, trator Vambora, rapaz Acelera Acelera Com Gangstore de Massachussetts Abre aí a moto pra mim É forte caindo pra tudo Aqui é lado Tá maluco, palhado? Tá loco Lá de palhaçada, irmão? Você tá de palhaçada? Você tá de palhaçada? Você tá de palhaçada? Você tá de palhaçada? A palhaçada tá atuando com a merda dessa na cidade Você tá de palhaçada, irmão? Tá de palhaçada? Eu tô de palha frita, e aí? Eu tô de palha frita, não é palhaçada? Seu palhaço e vai que o pé o vingola está de sacanagem irmão ué tá louco tu com essa porra no meio da rua aí filha da porra e o problema é de quem e pode chegar no teu destino não tá de sacanagem irmão tá de sacanagem mano tá de palha frita tá de palha frita você tá de palhaçada o rapaz eu vou meter a mão de você vai vai nada mas eu disse que disse que sabe disse que é bom não dá nem para tombar essa posta aí o pneu dele só cura só para agregar se eu não for com a minha cara você fala rapaz tá louco paias vai andar até lá no o senhor tem o que fazer não irmão o pior que não fazer não pior que estamos fazendo alguma coisa é tô vendo legal em total da hora né não tem que fazer não 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 dá licença em rapaz olha só rapaziada que ridículo a maroc azul e a maroc azul ó a maroc azul